Eu sou o azul da cor do céu Eu sou o branco a cor da paz Eu sou o seu filho de fé Unidos da da Mandaré Eu sou o azul da cor do céu Eu sou o branco a cor da paz Eu sou o seu filho de fé Unidos da da Mandaré Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta, canta, canta da Mandaré É macho e bandeira É o meu manto És minha paixão O azul e branco As cor do povo Que nem sabe achar É a da Mandaré É macho e bandeira É o meu manto És minha paixão O azul e branco As cor do povo Que nem sabe achar É a da Mandaré Ouro Tem osso pelo nosso criador Magia que deu luz aos orixás Proveio da força e o poder da natureza África África O colorido encantou meu olhar O beijo da sabedoria Do povo feliz que vim a harmonia Canta, 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 faz um ritual Teu som é sagrado, imensidão O ouro negro nasce em teu chão Com toça a mãe Embala seus filhos São picos de guerreiras Seu povo de fé O quê? Savanas Em vez de florestas Magia da chica Amor de florestas Do balelé Com toça a mãe Embala seus filhos São picos de guerreira Seu povo de fé Savanas Inventas Florestas Magia da chica Do balelé O uso toque do tambor Vai ressoar e arrepiar Tempo sagrado em que tu és Pra saudáveis ancestrais Dança Dança o braço e coelha Que coisa linda Na cor que é minha matriz Meu canto emana e cala a dor Meus olhos marejam de tanto amor A paz de paz de alma É a poesia te exaltar O meu inimigo O que? É a passarela Nesse terreiro a gente faz a festa É paz de bandeira É o meu mano É minha paixão O azul e branco A escola do povo O que? Que nem sabe achar É a da mandaré É a paz de bandeira É o meu manto É a minha paixão O azul e branco Faz todo o povo Que nem sabe achar É a da mandaré Ouro Tem ovo pelo nosso Criador Magia que deu luz aos orixás Que coisa linda O bem da força e o poder da natureza É a da mandaré Canta 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 Magia da dica No balelé Com dó da mãe Em para as festinas Seu tribo de guerreira Seu corpo de fé Sabana de férias e floresta Magia da dica No balelé O uso doque do tambor Vai ressoar e arrepiar Tempo sagrado em rituais Pra saudar meus ancestrais Minha fé da guarda Canta 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 Na cor É minha matriz Meu canto Elana Encalador Canta 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 É da Mandaré É da Mandaré É da Mandaré Que coisa linda Eu sou samba, eu sou garra, eu sou de pé Minha habitude é sempre samba, eu sou garra, eu sou de pé Com certeza Minha habitude é sempre samba, eu sou garra, eu sou de pé Solta o bicho, minha escola Parabéns da Mandaré